compromisso do Tribunal de Justiça, dos seus julgamentos, dos seus processos, se enquadrar dentro das características preconizadas na luta e contra a violência, para que hoje nós temos uma discussão, que é não julgar os crimes de feminicídio, enquadrando com o do feminicídio. Então, o Tribunal de Justiça, dos seus julgamentos, dos seus julgamentos, nós consideramos isso como um avanço, porque, na verdade, o Tribunal de Justiça estabelece um compromisso de caracterizar a violência que atinge as mulheres dentro dos critérios que são preconizados pelas organizações. E, na verdade, isso vai significar a luta nossa contra a impunidade e a luta também contra a violência. Então, é importante esse dia de hoje, na parte da manhã, como também vão ser os outros dias dessa semana. Na Assembleia Legislativa, nós estamos numa luta grande para que a Comissão de Mulheres, que já teve votação em primeiro turno, porque hoje a Comissão de Mulheres é uma comissão extraordinária, nós queremos que ela se transforme em comissão permanente. Já teve a votação em primeiro turno e nós estamos trabalhando para que, nesta semana, seja votada em segundo turno a transformação da Comissão Extraordinária em comissão permanente. Qual a importância disso? É mais um espaço para nós, mulheres, para nós disputarmos a nossa agenda, um espaço de mobilização, de organização, que nós organizamos a nossa intervenção para disputarmos, no orçamento, as políticas públicas para as mulheres. Então, fica aí o convite para que vocês fiquem com as antenas ligadas para participar das audiências públicas e propor também ações para essa Comissão Especial de Mulheres, que hoje é extraordinária, mas que nós estamos trabalhando para que ela se transforme em comissão permanente. E, neste 8 de março, também, nós teremos... Fizemos um amplo debate com vários movimentos feministas. Ao todo, nós nos reunimos em torno de 50 organizações de mulheres e organizamos uma agenda integrada. Uma agenda integrada. Uma agenda integrada, que vai ter início no dia 6, vai ter uma atividade na Assembleia Legislativa o dia inteiro. Basicamente, deste movimento participa o movimento das atingidas por barragem. Então, vão ter oficinas, reflexões, debates, disputa de agenda o dia inteiro na Assembleia Legislativa. No dia 7, também, teremos atividade de mulheres na Assembleia Legislativa, organizadas pelo movimento sindical, Frente Brasil Popular, movimentos de mulheres diversos. À noite, a partir das 18 horas, uma noite cultural, e aí, integrando todos os movimentos da cidade, da região metropolitana, com várias artistas. Por exemplo, a Roda da Saia, que vai cantar para nós, a Aline Calixto vai dar uma palinha também. E várias... E várias... Eu não tenho aqui os... Mas, depois, eu peço para a Dani distribuir para vocês os panfletinhos. E, no dia 8, nós estamos levando a Assembleia Legislativa para a Praça 7. A partir das 10 horas da manhã, nós teremos uma agenda o dia inteiro, de 10 até as 17 horas, acredito? 17 ou 18? 17. E aí, de hora em hora, as pessoas, os movimentos vão ocupar com o debate, uma tenda que a gente está colocando na Praça 7. E a gente, nesse ano, está inovando, porque, em vez de a gente ficar só aqui na Assembleia, a gente se dirige para o principal ponto de concentração, o principal ponto da cidade, que é a Praça 7, para a gente dar visibilidade ao dia 8, para a gente dar visibilidade à nossa agenda e a gente também chamar mais mulheres para a nossa luta. Então, eu queria colocar para vocês todas a nossa comissão de mulheres, à disposição dos movimentos de vocês, e que vocês participem junto com a gente para fortalecer esse espaço de luta e também para vocês estarem junto com a gente na Praça 7, a partir das 10 horas da manhã, no dia 8. Firmes na luta aí, todas. Obrigada. Boa noite, meninas. Tudo bom? Vou passar alguns recados da organização. No nosso curso, nós temos oito encontros de duas horas. Então, a carga horária do curso todinha, 16 horas. Ao final, a gente vai num certificado, quem tiver 75% de presença, vai contar a quantidade de horas, vai contar o nome das palestras, tá bom? Ao final do curso. Mas, quem fizer só a palestra de hoje, vai levar uma declaração, vai ganhar, vai ter uma declaração, tem direito, é claro, uma declaração do comparecimento nessa palestra. Só que, mas ao final do curso também, viu, gente? Por conta que a gente está muito atarefado com um monte de coisa para fazer. Aí, quem for participar só hoje, manda um e-mail, naquele mesmo e-mail que vocês escreveram, fala assim, eu participei da palestra e quero a declaração. Aí a gente responde e manda via e-mail. Ok? Nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook, da Assembleia, facebook.com.br, Assembleia de Minas. Algumas perguntas, doutora, virá do Facebook e eu vou passar para você, tá bom? Nós também, a palestra na íntegra, vai estar na íntegra, no YouTube, youtube.com.assembleia.mg. Vocês também podem pegar lá, tá bom? Uma outra coisa, declaração, é pedir para que vocês deixem o celular no silencioso, por favor. E o objetivo dessa palestra, como já foi bem falado pela deputada Marília, é contribuir para aperfeiçoar conhecimentos, para a participação das mulheres nas instâncias de poder. A palestra de hoje tem como tema Feminismo, História, Mitos e Verdades. E nós temos a honra de receber a doutora Cláudia Maiorga, que com muito carinho nos atendeu, já agradecemos, a Ruth já agradeceu, volto a agradecer pela sua presença, por nos atender, com certeza você tem muito que contribuir para nós, e nós estamos aqui para aprender. Eu já conversei com ela, a palestra vai falar uma hora e uma hora para debates. A TV está filmando, toda vez que você for falar, por favor, fala Maria ou Marley Rodrigues, da Escola do Legislativo, para que saia embaixo, na nota de rodapé da TV Assembleia. Se identifique. Toda vez que eu for falar, se identifique, não tem problema, porque às vezes não pode, se não for todas as suas perguntas, mas amanhã está na íntegra para vocês assistirem lá. Eu vou ficar com o microfone sem fio aqui, quando você quiser, levanta o dedinho, leva o microfone, ela para. A doutora Cláudia também vai responder em bloco, porque às vezes uma pergunta responde a outra. Então, pode ser duas, três perguntas, aí ela vai fazer para mim assim, aí ela vai responder. Está bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora. Eu passo a palavra para você agora. Obrigada. Boa noite a todas. Está dando para ouvir? O áudio está bom, gente? Para mim, está parecendo que está sem. Melhorou? Está bom? Sim? Então, vamos lá. Então, boa noite a todas. Mais? Pegar? Porque senão a gente vai ficar apanhando aqui desse microfone. Então, já dei boa noite a todas. Queria dizer que é uma alegria estar aqui, participando dessa iniciativa, cumprimentar a Ruth, em nome da Escola do Legislativo. Acho que iniciativas como essa, elas são muito necessárias e é muito importante que esse primeiro encontro, essa primeira palestra, aconteça na semana das comemorações do 8 de março, que é um dia tão importante para a luta das mulheres, para a vida das mulheres e para a gente pensar as mulheres na política. Cumprimento aqui também a deputada Marília Campos, a Daniela, a Tiffany, que fez, que entrou em contato comigo, a Marley também, pela acolhida. e, bem, a minha proposta aqui, o convite foi para a gente conversar um pouco sobre feminismo, mitos e verdades. Bem, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando do feminismo, da história do movimento feminista, do pensamento feminista, dos dilemas contemporâneos, da história desse pensamento e dessa luta. e eu acabei escolhendo um percurso aqui para compartilhar com vocês. Gosto muito de trabalharmos em uma perspectiva em que partamos da ideia de que vamos aqui fazer um espaço, transformar isso aqui em um espaço de troca. Então, eu vou compartilhar aqui alguns pensamentos, algumas reflexões, e a ideia é que vocês também, vindo de diferentes lugares sociais, dos movimentos sociais, da comissão de mulheres, pessoas que estão na universidade, em lugares distintos, que a gente possa compartilhar também e refletir juntas sobre questões do feminismo. Eu gosto muito de começar, quando eu vou qualquer conversa que eu vou começar sobre feminismo, eu gosto muito de marcar uma perspectiva que é com a qual eu tenho trabalhado e também militado, que eu entendo que o feminismo não é um movimento e tampouco um pensamento exclusivamente sobre as mulheres. Eu gosto de dizer, e eu acho que essa é uma reflexão, parece só um detalhe ou uma mudança na forma de dizer, mas eu gosto de pensar que o feminismo é uma compreensão, ela é uma interpretação e é também uma interpelação da sociedade a partir do lugar das mulheres. Acho que isso parece, repito, parece só uma mudança na forma de falar, mas eu acho que isso localiza o feminismo, a história dessa luta e desse pensamento, não como um que puxadinho dentro das lutas ou um puxadinho dentro da ideia de democracia ou um puxadinho, vou usar essa palavra, um puxadinho dentro das concepções de sociedade. A gente trabalha aqui, e é a partir daí que eu quero conversar com vocês, que o feminismo, ele é um elemento, é uma luta e um pensamento que nos ajuda a pensar as instituições da sociedade, a dinâmica de organização, o Estado, o direito, a religião, as instituições como família, nos ajuda a pensar questões relacionadas ao corpo, relacionadas aos direitos, relacionadas à democracia. Então, na universidade, muitas vezes, esse debate acontece, muitas vezes, ali dentro do contexto da produção acadêmica, tentamos pautar, buscamos pautar e refletir as questões do feminismo, e muitas vezes acontece um movimento que é justamente esse que eu quero problematizar. Como se, isso é um conhecimento que somente aquelas mulheres, que interessa somente aquelas mulheres, aquelas feministas, aquelas que estão sempre problematizando tudo, e o que eu quero defender é trazer o feminismo para o centro, trazer o feminismo para o centro do debate sobre a sociedade, da compreensão sobre a sociedade, interpelação sobre a sociedade. Então, esse é um primeiro ponto de partida. um segundo ponto que eu também gosto de reforçar e acho que é importante para a gente compartilhar, é que o feminismo, ao longo da sua história, vou sempre dizer, luta e pensamento, porque eu acho que são coisas que foram se articulando, um movimento e um pensamento que construíram conhecimentos, que produziram saberes distintos e que precisam ser constantemente visibilizados e retomados, mas a história do feminismo desse movimento e pensamento é uma história que articula a experiência das mulheres com a luta. Nós, diferente de outros pensamentos, outras perspectivas políticas, a ideia do feminismo não é um pensamento fora da realidade, fora da experiência, abstrato, é uma luta e um pensamento que nasce da experiência das mulheres, do que as mulheres vivenciam nos seus mais diversos campos da vida, o campo do doméstico, do trabalho, da sexualidade, do lazer, da política e várias outras dimensões. Isso parece algo óbvio, mas dentro do contexto da teoria política e do pensar a política ao longo, especialmente, do contexto que vamos delimitar, que é o contexto da modernidade, mulheres e política nem sempre foi uma associação, essa relação nem sempre foi uma associação tranquila, ainda não é uma situação tranquila, mas o feminismo começa justamente interpelando essa naturalização que muitas vezes nós fomos socializadas e educadas para acreditarmos que mulheres e política não são dimensões que se relacionam. Então, as instituições da política, as instituições do direito, elas foram se constituindo ao longo da história e foram construindo um lugar de destaque que nós vamos chamar aqui de lugar hegemônico, onde as mulheres participarem da política é algo estranho, ainda compreendido como algo meio esdrúxulo, como se fosse, como se não fosse parte da nossa natureza, e a ideia de natureza dentro do movimento feminista vai ser muito central, como se não fosse da nossa natureza a possibilidade, não estivesse dentro das nossas possibilidades e capacidades ocupar o espaço da política ou estar no espaço da política. E, junto com isso, o feminismo foi fazendo um movimento que foi de politizar a realidade e a sociedade. Então, aqui, a gente pode falar, mas mulheres na política, acho que a gente precisa detalhar o que a gente está falando quando nós estamos nos referindo a essa relação. então, os movimentos sociais, o pensamento feminista, as mulheres no contexto mais formal da política e algo que eu quero falar um pouco mais adiante, com um pouco mais de detalhes, que é a politização da vida cotidiana. O feminismo produziu isso, tem produzido isso, e eu quero logo aprofundar um pouco mais sobre isso. Quando nós vamos contar a história desse movimento e pensamento, a gente poderia pensar que nós poderíamos fazer esse recorte ou contar essa história de diversas formas. Poderíamos fazer recortes dos mais distintos. A gente poderia fazer uma história das conquistas formais, nós poderíamos contar a história do pensamento que está sistematizado e difundido, nós poderíamos contar a história dos movimentos, das lutas, das formas de organização, nós poderíamos também contar essa história a partir das tensões internas do próprio feminismo, que eu acho que isso também vai ser um elemento importante. E existe uma forma já bastante consensuada, acho que muitas de vocês certamente conhecem, e eu vou retomar isso aqui muito rapidamente, que é uma forma de contar a história desse movimento, a história dessa luta, a partir da ideia das ondas do feminismo. Acho que muitas de vocês já devem ter escutado sobre isso, refletido sobre isso, debatido sobre essa história. Essa história das ondas, ela, acho que ela tem algumas contribuições importantes, porque ela ajuda a nos localizar, vamos dizer, pautas que foram centrais dentro do movimento feminismo em determinadas épocas. A ideia de ondas também nos remete a ideia de que essas pautas não foram necessariamente superadas, se a gente for pensar que a primeira onda, que é o movimento sufragista, a luta para as mulheres poderem votar e serem eleitas, as mulheres terem acesso igualitário à educação, se a gente for pensar, essa é uma pauta lá do final do século XIX e início do século XX, mas ela é uma pauta extremamente atual. Se a gente for pensar o golpe que a gente está vivendo, o que o golpe... E aqui eu compartilho a minha interpretação sobre o golpe que a gente está vivendo aqui nesse país, que é um golpe machista, patriarcal, sexista, misógino, outras coisas também, mas quero destacar esse aspecto nesse processo. Então, uma mulher estar na política, ser eleita presidenta, isso ainda não é algo que está... Não é uma pauta que está totalmente consolidada. Quando a gente também olha e percebe que as mulheres... E aqui eu cito as palavras da minha colega da UFMG, a professora Marlise Matos, que não sei se vai estar aqui com vocês, quando ela nos traz esse dado de que as mulheres, no contexto do parlamento, elas são, no Brasil, elas são em menor número do que países como o Paraguai ou mesmo os países árabes. isso também nos revela alguma coisa sobre alguma dinâmica visível ou invisível ou invisibilizada sobre a desigualdade de gênero que marca as nossas sociedades e, especificamente, aqui, a sociedade brasileira. Então, nessas várias formas de contar a história, as ondas... É uma das estratégias que, muitas vezes, a gente utiliza. Mas que essa forma de contar, ela também vem sendo problematizada e eu vou fazer um movimento de, primeiro, passar por elas e, logo, eu quero fazer um pouco da crítica dessa forma de contar a história das ondas do feminismo. Bem, então, eu dizia, já desde o início, que o feminismo é a história de um movimento e de um pensamento. Quando a gente vai localizar a primeira onda do feminismo, como eu já disse, a luta pelo sufrágio, a luta por ter direitos iguais na educação, a gente pode remeter numa história muito contada a partir dos países do norte, dos países europeus e também da América do Norte, nós vamos identificar que alguns pensamentos já vinham sendo formulados e problematizações vinham sendo feitas, mesmo antes da gente ter a ideia de movimento social, do movimento feminista na rua, fazendo as reivindicações, fazendo as problematizações. E aqui eu quero marcar uma pensadora que eu gosto muito de citá-la porque ela é uma pensadora que não necessariamente estava na rua fazendo o movimento e fazendo a luta, mas ela estava num contexto ali, na época do iluminismo, na Europa, na Inglaterra, mais especificamente, dialogando com um teórico muito importante do campo da ciência política, que é o Rousseau, quando ele vai propor a ideia de um Estado democrático de direito. Ele faz, tem toda uma obra dedicada a isso, dedicada a pensar o que é a democracia, o que deveria ser a democracia, o que é a cidadania, quem é o cidadão, como ele deve ser educado. Eu gosto muito de trazer o exemplo de um livro que ele vai escrever, junto com toda a reflexão do Estado democrático de direito, que se chama Emílio. Isso vocês conhecem, mas é uma obra onde ele passa, uma obra bem robusta, onde ele passa 90% da obra mostrando como que o cidadão deveria ser educado para poder participar do Estado democrático de direito. Ele reserva um finalzinho da sua obra para falar da Sofia. A Sofia nem era compreendida ali naquele momento como cidadã, mas ela era compreendida como aquela pessoa que deveria ser educada e socializada para dar as condições de possibilidade para que o Emílio pudesse ir para o espaço da Assembleia, para o espaço da Praça Pública, para o espaço do trabalho, para o espaço da luta por uma sociedade mais igual e justa. Essa reflexão que a Mary Wilson-Craft vai trazer, ela se chama Mary Wilson-Craft. Eu tome um pouco... Acabei que eu não preparei slide, eu não gosto muito de trabalhar com os slides, mas depois eu também posso passar as referências para vocês. Mas, nesse debate, vou dizer, nessa obra onde o Rousseau se dedica a contar, a descrever como a Sofia deveria ser educada para atender, possibilitar que o Emílio estivesse no espaço público, ele vai mostrando que ela deve ser paciente, amorosa, se o Emílio chegar com raiva ou estressado dos espaços do trabalho ou da política, que ela tem que acolhê-lo, que ela não pode se exaltar. Eu estou remetendo isso a 1.700 e alguma coisa para mostrar que nós estamos falando de um problema muito estrutural, muito longo na nossa história, mas que nós também temos uma luta muito longa que tem buscado interpelar e problematizar essa dinâmica. Então, essa dinâmica que a Mary Wilson-Craft começa a problematizar e vai dizer mas que curioso, vou brincar aqui como se eu fosse a Mary Wilson-Craft. Que curioso, Rousseau, porque você fala que agora o cidadão, o sujeito do Estado Democrático de Direito, ele tem, ele pode ter acesso e pode ter direitos e construir a sociedade da qual ele quer participar. Ele não precisa mais, não cabe mais utilizar saberes ou verdades que dizem que o meu direito é porque eu tenho sangue real ou eu tenho uma descendência que vem da realeza ou coisas do tipo, mas agora o cidadão, ele pode reivindicar, qualquer um poderia reivindicar o acesso igualitário e valores como justiça e igualdade poderiam ser reivindicados e construídos. Então, ela vai dizer que curioso, não é, Rousseau, que você diga disso, mas que você não fale disso em relação à experiência das mulheres. que aquela servidão que você está problematizando, que o cidadão, antes do período do iluminismo, não cidadão, mas os sujeitos vivenciavam uma relação de subalternidade quase que naturalizada ou bastante naturalizada, você propõe um romper com isso, transformar essa lógica, mas a condição de possibilidade para que isso possa acontecer é que outros sujeitos, e, no caso, outras sujeitas, estejam dando toda a base, toda a condição de possibilidade para que essa cidadania dos homens pudesse ser alcançada. Esse fenômeno, ele foi chamado, essa mesma interpretação, ela foi tomada por uma cientista política que se chama Carol Peitman, onde ela vai dizer, opa, por trás disso que o Rousseau defendeu como sendo um contrato social, a ideia de a gente construir uma sociedade de iguais, uma sociedade embasada nos valores da justiça, ela esconde um outro contrato, ela esconde um outro acordo invisibilizado que ela vai chamar de contrato sexual. Então, ela vai dizer, sim, as mulheres, elas trabalham, elas estão no trabalho, no cuidado da família, elas educam seus filhos, mas elas não estão dentro do mesmo status de cidadania que os homens ali, estou dialogando especificamente com essa obra desse autor, estava sendo debatido e promovido naquele momento. Eu trago esse exemplo bem pontual por isso, primeiro para dizer que isso é uma história muito longa e bastante estruturante das sociedades modernas e das sociedades contemporâneas e que essa problematização, esse exercício de desconstruir as naturalizações construídas sobre as mulheres ao longo da história da humanidade, elas vão ser um alvo continuado de enfrentamento do feminismo. É contra essas naturalizações, esse lugar da natureza, esse lugar de obediência e de servidão naturalizado, esse vai ser um dos pontos, talvez um ponto de partida importante para enfrentar, para ser problematizado em todos esses contextos. Bem, esse exercício de nomear as opressões vividas, nomear a violência vivida, deslocando do lugar da naturalização, esse vai ser o exercício que o feminismo vai fazer desde sempre. Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de que o feminismo se dedicou ao longo dos anos a dar nome, a nomear, a explicitar, a dar visibilidade a problemas sem nome, a problemas não compreendidos como problemas. Vejam a questão da violência, como que tantas vezes é difícil que uma sociedade patriarcal como a nossa, marcada pelas lojas patriarcais como a nossa, muitas vezes tem dificuldade de nomear o feminicídio, de nomear violências extremas, violências psicológicas, assédios, de violência. Então, essa dificuldade de nomear esses problemas dessa forma foi alvo de problematização do feminismo, que se dedicou, então, a nomear, a dar nome, a explicitar para as dinâmicas de poder que estavam presentes nesse contexto. Mas eu estava, então, falando da Mary Wilson Craft, que vai dizer, então, se a desigualdade que nós vivemos não é natural, então, nós podemos pensar numa sociedade que retire as mulheres desse lugar que foi naturalizado. E ela vai dizer, o caminho para isso acontecer é a educação. Então, é por isso que a primeira onda do movimento sufragista vai se associar tanto com a luta pelo direito a ser votada e a votar as mulheres, mas também o acesso igualitário à educação, entendendo que aquela educação segregada, aquela educação para o serviço do outro, para o cuidado exclusivo, exclusivamente o cuidado da família, para o campo da vida privada, ele pode ser transformado e a educação que vai ser um desses caminhos de transformação. Quando nós olhamos a história dos movimentos sociais, a história do movimento negro, por exemplo, o movimento LGBT, o movimento dos trabalhadores, trabalhadoras, nós vamos identificar que a educação é, de fato, um dos pontos centrais, estratégicos para pensar a mudança e a transformação. E é por isso que, muitas vezes, a educação vai ser alvo de tanta disputa. está todo mundo querendo puxar a educação para um lado, a escola sem partido, a educação começa a se chamar de ideologia de gênero. Então, eu estou dialogando o passado com o presente para mostrar que são dinâmicas que, embora alguns desses acontecimentos muito distantes na cronologia, elas estão no aqui e agora das nossas experiências. o acesso ao sufrágio e à igualdade e à educação, como eu disse, é uma pauta ainda em construção e ainda por ser efetivada e concretizada na sua totalidade. Contudo, é inegável que nós, hoje, a gente tem um campo, ainda que muito pressionado e tensionado, as mulheres estão na política, elas estão politizando a sua realidade. Se antes a gente dizia esse é um caminho sem volta, hoje a gente já recua um pouco nessa afirmação e dizia sim, esse caminho pode ter volta, mas, ao mesmo tempo, é importante reforçar que existe um movimento e uma organização que tem pautado e que tem interpelado incessantemente essa dinâmica desigual. Bem, eu disse que ia contar rapidinho a história das ondas. A segunda onda, eu vou usar para cada onda eu vou usar uma autora de referência. A segunda onda, que é compreendida do movimento feminista lá dos anos 60, 70, ela vai trazer um debate, vai pluralizar e ampliar esse debate pelos direitos das mulheres. E aqui eu trago a Simone Porvoar, que todo mundo conhece a Simone Porvoar, que, embora ela não tenha sido uma autora que publicou e produziu no espaço-tempo da segunda onda, década de 60, 70, até mais na primeira metade do século XX, ela, ao afirmar e ao teorizar e ao se debruçar na análise das instituições da sociedade, ela vai dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher. E nessa afirmação, ela vai dar elementos muito importantes para algumas desconstruções e formulações que a segunda onda do feminismo vai desenvolver. Quando ela afirma não se nasce mulher, torna-se mulher, ela está dizendo que ela está, assim como a Mary Wollstonecraft, problematizando o lugar natural de subordinação das mulheres. Ela está dizendo que essa ideia, essa concepção de mulher, essa concepção do que é ser, do que é o feminino, ela foi forjada, ela foi construída, ela é uma construção social, e que ela se aplica na vida das mulheres, nos processos de educação e subjetivação e acaba socializando as mulheres para o lugar da servidão. Ela vai problematizar isso. E na sua obra, que é uma obra também extensa, muito rica e quem não leu deve ler, ela vai se dedicar a analisar as instituições. Ela vai analisar a religião, vai analisar a família, ela vai analisar o Estado, ela vai mostrando como que cada uma dessas instituições reproduzem ou se fundamentam ou estão bastante, se fortalecem a partir dessa ideia do contrato sexual, dessa ideia de que cabe às mulheres um lugar muito específico na nossa sociedade, que não é o campo da vida pública, não é o campo da política, não é o campo do privado. eu tomo a Simone de Beauvoir como referência porque ela vai nos ajudar quando a gente vai pensar na ideia de gênero, no conceito de gênero, na formulação de gênero, que já mais na terceira onda vai ser problematizado também, mas quando ela vai elaborar o seu pensamento, ela nos dá elementos, ela vai dar elementos para que a segunda onda formule muitas das suas bandeiras e das suas lutas. E aí a segunda onda, ela vem, naquele mesmo movimento que eu estava apontando para vocês, de dar nome aos problemas, sem nome, a segunda onda vai se dedicar, então, a fazer um conjunto de formulações, a sistematizar e teorizar compreensões e interpretações sobre a sociedade. Como eu dizia lá no início, o feminismo é uma compreensão, não é uma perspectiva somente das mulheres, ela é uma perspectiva da sociedade a partir do lugar das mulheres. É do lugar, em dois sentidos aí, do lugar de subordinação e de desqualificação, mas também do lugar de interpelação. E esse é um movimento contínuo para a gente pensar no feminismo. A gente nunca vai pensar no feminismo só denunciando a desigualdade, a violência, a invisibilidade. a gente sempre vai falar, nós vamos fazer a denúncia, mas nós também vamos ressaltar a dimensão da resistência e da luta política. Então, sempre quando a gente falar de feminismo, a gente tem que falar dessa dobradinha. Desigualdade e enfrentamento. Opressão, resistência. Não vai ter como a gente fugir desse exercício. Por quê? Porque se a gente fica, muitas vezes, somente na denúncia, a gente pode, e essa é uma reflexão que várias feministas, pensadoras feministas vão desenvolver e vão aprofundar, pode nos levar a um certo lugar de vitimização da nossa própria experiência. Então, sim, somos oprimidas e violentadas cotidianamente, silenciadas, sim, mas nós, a gente não está passiva ou caladas ou paradas nessa história. E a história do feminismo vai mostrar isso. Então, trabalhar com essa dupla, acho que é um exercício que a gente tem que fazer continuamente. E se a gente for pensar em alguns embates que temos tido no contemporâneo, atualmente, a coisa do mimimi, lá vem essa mulherada cheia de mimimi, é um pouco uma certa provocação nesse sentido, de dizer, o que vocês estão se vitimizando? Vocês já têm acesso à escola, vocês já podem votar, vocês já podem divorciar, vocês já podem... O que mais vocês estão querendo? Então, mostrar que toda essa luta por direitos e por reconhecimento, por acesso igualitário, mas também respeito à diferença que o feminismo construiu, ela vai, de fato, não é algo secundário ou superficial dentro da concepção da sociedade ou da ideia de democracia. A segunda onda, ela vai trazer uma bandeira e talvez seja uma das formulações mais originais, talvez a gente for pensar que o feminismo inventou algumas coisas. E ela inventou uma... O feminismo inventou uma reflexão, uma bandeira, uma luta, uma provocação, que é a ideia do que o pessoal é político, que vai ser a grande luta, a bandeira, a disposição, a compreensão que o feminismo vai construir acerca da sociedade. Antes de eu falar do pessoal é político, eu quero voltar um pouquinho lá no sufragismo e dizer que lá nas sufragistas as mulheres também inventaram algumas coisas ali. Não sei se todos vocês sabem, todas vocês sabem, mas essa ideia da passeata, do panfleto, na rua, foram as sufragistas que inventaram. Então, isso que hoje parece que é tão... natural, óbvio, todo mundo distribui panfletos, etc. Foi uma... Era esse movimento de ocupar a rua. Bem, elas tentavam marcar reuniões, as mulheres não vinham. Por quê? Porque elas estavam ali por várias dinâmicas de invisibilidade e de opressão, enclausuradas, vou colocar assim, no espaço da vida privada ou em determinadas representações. Então, elas vão dizer opa, nós vamos ter que ir para a rua, nós vamos ter que ir atrás dessa das mulheres. Se elas não vêm até nós, nós vamos ter que ir até elas. Então, começaram a fazer, elaborar material, isso que hoje as jovens feministas fazem com tanta criatividade, e a gente aprende tanto com essas... irreverências maravilhosas. Então, isso começa lá atrás, isso tem um início lá atrás. que, com essa concepção, ocupar o espaço público, nós não precisamos nos esconder, então, elas iam de porta em porta lá, batendo, e chamando para a reunião, e conversando sobre os direitos, e sempre com todo um clima de muito medo e de sanções, e logo vou falar sobre isso. Mas, então, essa invenção da segunda onda do pessoal é político, ela é uma invenção que vai nos levar mais adiante, nessa mesma época, mas como uma relacionada a essa bandeira, a ideia dos direitos sexuais e reprodutivos. Que essa é uma invenção do feminismo. Nunca antes, na história dessa humanidade, desse país, ou da nossa sociedade, a gente viu alguma formulação semelhante à ideia de direitos sexuais e reprodutivos, que, para mim, eu fico pensando que é um exemplo muito claro de como o pessoal se transforma em algo político. Vamos falar um pouco mais sobre essa bandeira. Nós dizíamos que, desde a Mary Wilson Craft, estou usando alguns nomes, mas a gente poderia falar de muitos outros nomes, de muitas outras mulheres, mas quero destacar esses. Então, a gente dizia que problematizar o lugar naturalizado de subordinação das mulheres foi um exercício desde sempre. Esteve presente desde os primeiros escritos e pensamentos feministas. e essa luta por identificar, nomear que, dentro das relações da vida privada, existem também relações de poder, existem também relações de violência, que precisam e devem ser elementos compreendidos como problemas da sociedade, e não problemas do João e da Maria, mas são problemas da sociedade, não é um problema individual e tampouco privado. Esse deslocamento o feminismo vai possibilitar, e, até hoje, esse é o nosso... se a gente for pensar no modus operandi do feminismo, o que é uma metodologia feminista, penso que é fazer esse movimento contínuo de transformar o pessoal em político. É isso que parece que é um... Problemas sérios e profundos que parecem ser questões individuais e pessoais, a violência que eu vivo, o medo que eu tenho de estar no espaço público, a vergonha que eu tenho do meu corpo, ou a dificuldade que eu tenho nas minhas relações amorosas, ou a dificuldade de... sair do armário, no caso das mulheres lésbicas, a dificuldade de ter o trabalho dentro do espaço... a atividade dentro do espaço doméstico reconhecido como trabalho, não são questões individuais ou pessoais. Eles são elementos que dizem da forma como a nossa sociedade se organiza. E o feminismo vai escancarar isso, vai dizer... Não, isso não é problema seu, Maria, Joana, Paula, Cláudia... Vai e fala assim, não, isso tem a ver com uma dinâmica de relações de poder, tem a ver com um sistema de poder que, vou dizer, que se organiza e que opera sobre as instituições, sobre os nossos corpos, sobre a nossa subjetividade. Então, essa ideia tão presente ali nos anos 60, 70, no Brasil, isso vai acontecer mais nos anos 80, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, essa velha frase que a gente até está cansada de escutar, acho que revela muito isso, de que isso é um problema menor. Não vem trazer isso para a Assembleia, para a pauta central da Assembleia, dos trabalhadores, dos cidadãos. Isso é... 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 Isso é menos importante. Vai decidir isso lá na sua vida privada. Isso não tem a ver. Então, esse link, essa relação dos problemas vivenciados no espaço da vida privada, compreendidos como marcados por relações de poder, marcados por relações de desigualdade e por muita violência, vai ser um exercício contínuo que o feminismo fez e intensificou na segunda onda e que também está presente nos dias de hoje. Nesse movimento de afirmar que o pessoal é político, algumas pautas muito importantes apareceram nesse momento. Mais uma vez, infelizmente, são pautas ainda muito presentes, não são pautas superadas. Uma delas está relacionada com o direito ao aborto, que é um tema, a gente sabe, muito polêmico, que a gente precisa conversar, mas já naquele momento, o que se debatia, o que se problematizava é o direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo, de decidir sobre o seu futuro, sobre si mesmo, sobre ela escolher o que ela quer fazer da sua própria vida. E, bem, a gente sabe que essa é uma pauta que vira e mexe, ela vai e volta. No ano passado, nós fizemos o primeiro encontro nacional de pesquisadores e ativismo sobre aborto lá na UFMG. Foi muito incrível, porque Marília, Dani, estiveram lá presentes, porque veio gente do Brasil todo, de fora do Brasil, um movimento que a gente começa bem despretensiosas, vamos juntar o pessoal que está pesquisando e que está fazendo política com esse tema, vamos ver como que isso se associa. E, bem, a gente vê que é uma pauta ainda para ser muito debatida, que se associa com a pauta que é do direito ao próprio corpo também. as violências que as mulheres vivenciam, que nós mulheres vivenciamos, elas estão calcadas na ideia de que nós não somos donas de nós mesmas. Elas estão baseadas, são violências baseadas na ideia de que tem um outro que decide sobre nós, que manda na nossa forma de andar, de vestir, de comer, de pensar, de agir, de interagir. Então, essa socialização para o outro, que as lógicas patriarcais, e que a Simone de Beauvoir já falava isso lá no seu segundo sexo, no seu livro, que ficou de referência, essa socialização para o outro, de estar disponível para o outro, independente da situação, de forma incondicional, talvez essa seja uma das estratégias mais malditas das lógicas patriarcais. Porque elas nos colocam no lugar de reproduzir a opressão que opera sobre nós. A Virginia Woolf falava uma coisa, usava uma imagem que eu acho muito forte, que ela dizia em que as mulheres muitas vezes passam horas das suas vidas lustrando as próprias algemas. Cuidando e cultivando as mesmas opressões que nós dizemos e problematizamos. Alguém pode dizer que isso vai casar com uma fala que vira e mexe aparece que é mas as mulheres que educam os homens a culpa é delas, não é isso? Vira e mexe aparece essa fala. As mulheres que educam, e tarará. Bem, sim, nas sociedades da forma como nós estamos organizados são as mulheres as responsáveis pelo cuidado da família e dos filhos e por grande parte da socialização e subjetivação dos filhos e filhas. Mas é isso, o que o feminismo fez e faz é problematizar essa dinâmica, dizer, opa, esse lugar que nos enreda, que nos amarra, porque nós também muitas vezes acaba é tão desigual a relação em tantos aspectos que esse lugar da rainha do lar ou da mãe maravilhosa dos meus filhos, meus filhos não seriam nada se não fosse a minha mulher, não tem, às vezes, umas falas assim? É uma fala muito mais para nos enredar numa dinâmica de a gente lustrar as nossas próprias algemas do que, de fato, a gente romper com essa lógica. Então, teve um momento da minha formação que eu fui estudar muito os primórdios do feminismo, até lá na Roma Antiga, na época medieval, eu fiquei muito dedicada a esses estudos. e eu quero dizer que esse discurso elogioso sobre as mulheres, essa coisa de dar flores no 8 de março, por exemplo, é um exemplo muito claro dessa dinâmica que eu estou falando. Nada contra as flores, vivam as flores, que delícia receber flores, mas tem uma dinâmica que é de te colocar, de fazer um elogio a um certo tipo de mulher que é isso que o feminismo tem buscado problematizar. Bem, essa problematização não se dá sem muitas consequências, porque a gente que problematiza vira você não gosta de homem, você é mal amada, você está no fundo você queria era um homem para você, mas você está nessa que você está tão raivosa, não é isso? Que vira e mexe a gente vai ouvir dos caras e de algumas mulheres também. Ela está justamente usando, operando com uma dinâmica que é de atualizar os princípios e os valores desse sistema patriarcal. E aqui vocês estão vendo que às vezes eu falo de patriarcado, de sistema patriarcal, de dinâmica patriarcal. No campo do feminismo, o debate sobre patriarcado é bastante intenso. Não são todas as perspectivas que concordam com a ideia de patriarcado, tem algumas perspectivas que vão trabalhar mais com a ideia de sistema sexo-gênero, que é um sistema de poder. Então, os que vão falar associando mais a normas de gênero, vão falar de outras perspectivas. Então, eu estou pincelando aqui um pouco, certamente vocês vão falar mais sobre isso ao longo dos encontros, mas eu quero pontuar que tem um consenso aí, que é a compreensão de que existe um sistema de poder que construiu um conjunto de dispositivos, um conjunto de saberes, um conjunto de práticas que faz com que as mulheres sejam construídas, socializadas e educadas para ocupar o lugar natural da subalternidade. Essa ideia do volta para o seu lugar, o seu lugar é esse, o seu lugar não é aqui. Aquela cena do impeachment, acho que vira e mexe, ela vem aqui na cabeça e dá uma certa ânsia de vômito, porque essa ideia, pela minha família, os homens falando, pela minha família, pelos meus filhos, eu falo assim, gente, parece um caso de livro mesmo, se a gente for pensar como o patriarcado opera, quais são os interesses do sistema patriarcal. Na segunda onda, também é importante destacar que muito a partir de todo o movimento socialista que começa, o movimento dos trabalhadores também, que vai se desenvolver no século XIX, primeira metade do século XX, principalmente, também vai aparecer uma problematização importante vinda das propostas pelas mulheres, das classes populares, das classes trabalhadoras. associando a leitura das questões das lógicas patriarcais do sistema sexo-gênero com outro sistema de poder, que seria o sistema capitalista. Então, mostrando que as mulheres, quando o patriarcado e o capitalismo se articulam, essa é uma associação que produz uma certa consequência em relação à desigualdade e violência que precisavam ser consideradas. Então, tem um debate clássico dessa época que vai acontecer. Qual é a opressão que vem primeiro? É de gênero ou de classe? Então, esse é um debate ainda presente, bastante presente dentro do feminismo, mas que eu entendo, e logo vou falar sobre isso, que as feministas da terceira onda construíram algum caminho interessante para a gente pensar essa articulação. Bem, ainda na ideia do pessoal é político, eu dizia dos direitos sexuais e reprodutivos como um direito inédito. E somente, talvez, se a gente for olhar, se distanciar um pouco da história, somente as mulheres poderiam propor direitos como esse, porque eles estão, é um conjunto de reflexões e de proposições que vão indicar, vão dizer que, primeiro, denunciar que nós não temos acesso ao nosso próprio corpo, ao nosso próprio prazer, à autodeterminação, toda a questão do aborto, o direito também de ser mãe, e como ser mãe, e a coisa toda do cuidado, toda a política do cuidado, elas, junto com denunciar, estão propondo um conjunto de ações para, de direitos, de formulações para enfrentar essa desigualdade. De novo, essa luta não se dá sem conflitos. O que alguns autores e autoras vão chamar de antifeminismo, vão... o movimento de estigmatizar as mulheres que denunciam a opressão, que denunciam a relação de poder, ele vai estar presente desde os primórdios, desde os primeiros pensamentos do feminismo. Então, já disse, a mulher mal amada, a mulher que não é mulher de verdade, a ideia da mulher que ocupa o espaço público, a ideia de mulher pública, se a gente for pensar, ela é uma ideia bastante pejorativa, que a ideia da mulher pública é a mulher disponível, a mulher prostituta, que depois a gente também vai ver que as prostitutas, as profissionais do sexo também vão se organizar e problematizar todas essas relações. e o homem público é um homem poderoso, digno, importante. Então, são... Eu estou trazendo essas imagens que... como um exercício de buscar relacionar essa história do feminismo com as nossas vidas, com coisas que a gente vivencia no cotidiano, que todos nós, todas vocês, vivenciam de alguma maneira no cotidiano. Então, direitos sexuais e reprodutivos, o direito ao corpo, o direito à autodeterminação, o direito de decidir sobre ser mãe ou não. E aí, junto com isso, vai acontecer a problematização e a crítica a duas instituições muito importantes dentro da... que o patriarcado vai se apropriar delas e vai reproduzi-la. Uma delas é a instituição maternidade. também tema bastante polêmico, que também, muitas vezes, as feministas são acusadas de... não gostam... de criticar quem é mãe, de achar que... de ficar prescrevendo para quem é mãe que ela é oprimida. A crítica que o feminismo vai fazer não é em relação às mulheres que são mães. Ela vai fazer... o feminismo fará a crítica à instituição maternidade. é um conjunto de princípios e lugares e de determinações difundidos pelos dispositivos mais diversos, pelo direito, se a gente for olhar as... 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 as legislações, fazer um estudo das legislações, a gente vai identificar isso, pela religião, pelos meios de comunicação, pela educação. Então, essa ideia de que a... a mulher que não é mãe é uma mulher incompleta. A mulher que aborta, ela é uma bruxa, uma pessoa perversa, malvada. Ou, ainda, a mulher que não ama os seus filhos incondicionalmente, que não se mata para o filho viver ou sobreviver, que ela é menos mulher. esses são dispositivos muito poderosos e que o feminismo vai denunciar como dispositivos centrais para a manutenção do patriarcado. Por um motivo muito importante, porque, junto com essas prescrições todas, historicamente, foi se associando a esse conjunto de prescrições um movimento de culpabilizar as mulheres. A ideia da culpa das mulheres é algo muito sobre o qual a gente tem que trabalhar muito e problematizar muito. Alguém pode dizer, mas, Cláudia, o que isso tem a ver com as mulheres na política? Então, eu estou dizendo isso, do que é estar na política sendo mãe e o que você vai ouvir, porque o que é você estar com um projeto na vida pública e as negociações que você tem que fazer na família para que determinados projetos possam acontecer. E tudo isso operando de uma forma. E aí, claro, eu sou psicóloga social, eu estou sempre muito atenta a essas dinâmicas psicossociais. Não estou focando minha análise nem só no indivíduo, no sujeito, nem tão pouco só na sociedade, mas como que essas dimensões se articulam. Por isso, a vida cotidiana é um elemento da minha preocupação, na minha formação, na minha luta e também do feminismo. Intervir na vida cotidiana é um dos caminhos centrais dentro da perspectiva feminista. Mas, então, esse dispositivo da culpa, ele é quantas mulheres vivenciam situações de violência doméstica, de abuso e se sentem culpadas por essa situação de violência vivida. em vários estudos, vários relatos, várias experiências. Será que eu não fui boa esposa mesmo? Será que eu não fui boa mãe mesmo? Será que eu não fui uma boa companheira? Então, essa pergunta, essa dúvida, e eu repito, isso é reproduzido das formas mais diversas, pelos discursos que estão aí circulando na sociedade e os homens que também estão reproduzindo, homens e mulheres que também estão reproduzindo essas mesmas perspectivas. por isso que, quando a gente vê as jovens feministas se organizando e falando para dar uma banana para essas culpas, sinta prazer, se apropria do seu corpo, é bom sentir prazer, é bom poder ter os seus projetos, trazendo uma positividade para essa experiência, isso está relacionado com essa leitura de que muito da nossa posição desigual nessa sociedade, ela tem como dispositivo que opera a questão da culpa. E aí a gente pode colocar aqui como desafio para pensar, e ao longo desses encontros, o que isso tem relacionado com as mulheres na política formal. Alguém falou assim, tudo a ver, mas eu acho que seria importante a gente ir identificando que relações são essas e como que a gente pode ir construindo também estratégias individuais e coletivas para enfrentar essas questões. Nesse período da segunda onda, algumas tensões dentro do feminismo vão começar a acontecer. não sei se começar, mas elas vão ganhar uma relevância. E essas tensões vão desdobrar já a partir dos anos 90, anos 2000, principalmente aqui no Brasil, o que vai se chamar de terceira onda. Mas que se o feminismo lá da segunda onda estava problematizando a desigualdade entre homens e mulheres, essas críticas ao feminismo da segunda onda vão começar a problematizar a desigualdade entre mulheres. Então, aí, algumas pautas importantes relacionadas às pautas da diversidade começam a ser formuladas e a ganhar expressão. Se a gente for pensar, as mulheres lésbicas vão começar a tensionar e problematizar, o pai, esse feminismo da segunda onda está operando com uma ideia universal de mulher. Só que essa ideia universal não é universal nada. Ela está focando num certo tipo de mulher para pensar o acesso a direitos, o acesso ao espaço público, ao trabalho, à educação, etc. E muitas feministas da segunda onda vão recusar, de fato, se associarem com as mulheres lésbicas. Por quê? Porque, lembrando que um dos estigmas que o antifeminismo vai produzir e vai reproduzir é essa ideia da mulher feminista mal amada, sapatão, e que muitas mulheres vão querer se diferenciar das mulheres lésbicas e não acolher essa experiência ou essa luta. Isso também vai acontecer com o tema da prostituição. Então, tem um embate bastante atual também das mulheres profissionais do sexo e prostitutas que vão dizer que essa mulher que o feminismo da segunda onda está construindo não me contempla, muito pelo contrário, ela está dizendo que eu sou mais oprimida do que as outras por quê? Por conta da prostituição. Outro tema, só o teminha fácil, outro tema muito polêmico para a pauta do feminismo, mas uma perspectiva do feminismo que vai se chamar de uma perspectiva abolicionista, vão compreender a experiência da prostituição como uma experiência de escravidão das mulheres em relação aos homens. E tem um lado do movimento que vai dizer não, é um movimento de emancipação e vão defender porque acham que é um movimento de emancipação. Bem, essa tensão também vai acontecer com as mulheres negras. Então, as mulheres negras também começam a se fortalecer e organizar e dizer bem, o feminismo, ele está fazendo com nós, mulheres negras, a mesma coisa que o Rousseau fez lá com as mulheres lá no contrato sexual. Ela está dizendo vamos mulheres nos emancipar, vamos ocupar a vida pública, o espaço público, mas, para que isso aconteça, outras mulheres vieram ocupar, e isso é bastante naturalizado, especialmente nas sociedades com histórias escravocratas, com histórias coloniais, onde a saída da mulher da classe média branca para a vida pública não necessariamente significou uma reconfiguração das relações na vida doméstica. Ela significou que outras mulheres vieram ocupar esse lugar que ela já não atendia. Então, as mulheres das classes populares, as mulheres negras, então, essa vai ser uma reivindicação, uma problematização muito importante e que essas três tensões que eu pontuei aqui, quatro, elas vão abalar e vão mexer muito nas perspectivas do feminismo e da segunda onda. Por isso, porque falar das mulheres numa perspectiva universal, ela não abarca todas as experiências das mulheres. Várias mulheres vão dizer que não me sinto representada nessa luta. Até hoje, muitas vezes hoje, eu quero citar aqui a Jurema Werneck, que é uma mulher negra, do movimento de mulheres negras, e ela fala que não sou feminista. Não sou, não quero ser. Podemos até conversar, mas eu não sou feminista. E ela está dizendo justamente isso, desse feminismo que se construiu e que se constituiu e que analisou a desigualdade das mulheres e também a luta por direitos, reconhecimento e reconhecimento na exclusão de outras mulheres. Se a gente for pensar outras tensões contemporâneas, as mulheres trans, se a gente for pensar as jovens feministas, as jovens mulheres, muitas vezes existem hierarquias e um certo adultocentrismo que perpassam a nossa forma de organização na sociedade, que desqualifica a contribuição das jovens na luta e na construção dos conhecimentos. E também precisamos reforçar isso aqui, não poderia deixar de falar, das mulheres da classe trabalhadora que também vão interpelar, dizendo que esse feminismo é muito burguês, esse feminismo está pautado em uma lógica bastante liberal, onde nenhuma leitura sobre as desigualdades de classe é feita e isso parece emancipação, mas ela reproduz outra lógica de opressão. E aí a gente começa a viver uma cena muito rica e intensa, que eu vejo que a gente está vivendo nesse momento, que é qual a opressão que é maior? É racismo ou é machismo ou sexismo? é a lesbofobia ou é o classismo? Então, várias vezes, o feminismo tem se deparado com esse conjunto de debates. E aí eu trago após esse percurso, um pouco corridinho, mas eu queria marcar alguns pontos principais, a gente vai identificar, a gente vai ver que o feminismo negro vai ser bastante protagonista ao cunhar, ao construir uma proposta para pensar como a gente vai lidar com esse tanto de desigualdade, que é a ideia de interseccionalidade. Então, eu acho que, para muitas que estão aqui, eu sei que não é a primeira aproximação com o feminismo, para muitas, pode ser a primeira aproximação, ou já tiveram alguma e já estão retomando, seja na luta, seja nesse exercício de sistematizar um pouco mais a experiência dessa luta. Pensar feminismo hoje sem essa ideia da interseccionalidade vai nos colocar o tempo todo nesses falsos dilemas e que não nos ajudam a movimentar muita coisa, porque a gente vai ficar aqui horas discutindo que gênero, que a opressão de gênero era a primeira do que a opressão racial, e que nós vamos ficar aqui e nós vamos ver que nas duas experiências tem muita violência, tem muita desqualificação, tem muita ausência de reconhecimento. E aí, o que as feministas negras vão dizer, e aqui eu vou trazer a Sueli Carneiro como uma das referências nossas aqui, é a ideia de que a violência contra as mulheres, ela é, sim, em grande medida, produzida por esse sistema de poder patriarcal ou esse sistema sexogênero. Mas existem outras violências que as mulheres vivenciam que são efeito de outros sistemas de poder. O sistema racista, então, as mulheres também vivenciam violência racista. a violência lesbofóbica, a violência heteronormativa, melhor falando, a violência relacionada às questões de classe, às questões também da geração, como eu coloquei. E aí, quando você pensa que esses sistemas de poder se articulam, eles se interseccionam, eles se associam, e nessa associação desses sistemas, porque nós estamos numa mesma sociedade. Não tem o patriarcado aqui, o racismo aqui, o sistema patriarcal aqui, o sistema racista aqui, o heteronormativo aqui. Esses sistemas, eles estão capitalistas. Eles se associam e da forma mais sofisticada possível. E faz, muitas vezes, na minha avaliação, não estou dizendo que não precisamos tensionar a relação, as desigualdades entre nós, mulheres, precisamos continuamente fazer essa problematização, mas, muitas vezes, nós ficamos, como eu disse, com alguns falsos dilemas dizendo quem sofre mais. E não é bem essa formulação que Graham Shaw, que é também uma das feministas negras que cunhou essa ideia da interseccionalidade, vai propor. Então, a ideia é pensar... Obrigada. A ideia é pensar que essas opressões, essas dinâmicas das desigualdades, elas se articulam. E precisamos produzir um olhar bastante crítico a essas dinâmicas todas. Então, essa posição da vigilância continuada, que o feminismo nos convoca continuamente, vigiar, vigiar, estarmos sempre atentos a essas dinâmicas que nos silenciam, que nos desqualificam, esse é um exercício que está relacionado às questões, à dinâmica sexo-gênero, mas também a outras dinâmicas. Nós tivemos importantes conquistas em relação a... relacionadas às questões de gênero. Temos direito ao voto, temos acesso igualitário à educação, formalmente, pelo menos. A Lei Maria da Penha, no nosso caso, aqui, na Lei de Cotas, mas, vamos dizer, essa minha preocupação que estou compartilhando com vocês aqui o tempo todo, como que isso se expressa também em uma mudança de cultura? Como que essas conquistas formais se transformam em vida cotidiana? Como que isso que está lá na norma, na lei, na normativa, se transforma em vida cotidiana? E, junto com isso, o momento que nós vivemos hoje, e eu estava lendo hoje um projeto de uma doutoranda lá da Federal de Santa Catarina, onde ela perguntava isso no projeto dela e fiquei com vontade aqui de compartilhar com vocês. Ela dizia, a Lei Maria da Penha, será que ela não falava de uma forma específica, um tipo de mulher? E que outras? E as mulheres trans, elas são contempladas aí? E as mulheres negras? Como são? Ela vai problematizar um pouco isso no seu trabalho. Então, nós estamos nesse momento da pluralização do que nós chamamos do sujeito do feminismo. Então, quem é o sujeito do feminismo? Quem é o ator, a atriz que pode, que faz, que constrói o feminismo? O que nós vemos ao longo dessa história, onde eu fui tentando pontuar aqui alguns mitos e verdades, ou desconstruindo alguns mitos e coisas que falam sobre nós feministas, é uma história de democratização da ideia do sujeito de feminismo. se antes as feministas estavam ali, elas eram compreendidas, ou era um movimento protagonizado por mulheres brancas, de classe B, de escolarizadas, hoje nós vemos que existe uma pluralização ao contar essa história. Mas, eu contei essa história toda para também problematizar e criticar essa história. As feministas negras e também as chamadas feministas decoloniais, e aqui eu cito a Otcuriel, que é uma feminista negra, lésbica, da República Dominicana e que atualmente atua lá na Colômbia, ela vai fazer uma crítica muito importante a essa história das ondas do feminismo. Ela vai dizer que essa história é uma história muito eurocêntrica. Ela vai dizer que nós, mulheres negras da América Latina, mulheres indígenas, nós resistimos e nos organizamos na luta, talvez no mesmo período, não todas, mas, assim, não a partir da época da colonização, mas com pautas, com enfrentamentos, com resistências, que não são, muitas vezes, nessa história oficial, compreendidas como a história oficial do feminismo. Ela vai dizer que nessa história ainda existem algumas invisibilidades que ficam evidentes. Invisibilidades que ficam evidentes, mas é isso. As mulheres indígenas, as mulheres do eixo sul do globo, as mulheres dos países coloniais. Eu lembro quando eu fiz o meu doutorado na Espanha e eu lembro muito de uma... Duas frases me marcaram muito na relação com o movimento feminista. Eu circulei bastante lá nos movimentos de lá. Uma que foi assim, nossa, vocês lá na América Latina ainda casam, ainda têm filhos. E eu falei assim, eu entendo perfeitamente a crítica à instituição à maternidade e compartilho de muitas dessas críticas, mas esse ainda, ele mostra, sim, vocês estão atrasadas. E eu acho que isso mostra uma hierarquia entre as mulheres, que é essa hierarquia que a gente está problematizando. E a outra é que não, vocês não são um movimento feminista, vocês são um movimento de mulheres, que também é outra, é uma outra forma de hierarquizar as lutas. Então, o carimbo do feminismo, quem dá esse carimbo? Quem chama quem de feminista? Quem que define quem é feminista? Alguém vai definir para mim, tem uma carteirinha para entrar no clube, tem um momento de passe onde eu vou, agora eu vou ser acolhida. Como que é isso? Porque eu acho que, eu estou trazendo de uma forma um pouco caricatural, mas para pontuar isso, que existe uma história do feminismo e da luta das mulheres, que eu penso que é o que vocês, nós, vamos acompanhar ao longo desses encontros aqui, que diz muito dessas mulheres, desconsideradas, dessas mulheres que estão na luta, construindo, lutando, reivindicando, produzindo conhecimentos e estratégias de ação e intervenção, mas que, na história oficial, muitas vezes, elas não aparecem. Então, é legal as ondas para ter uma referência, mas elas não são suficientes, elas não dão conta da complexidade e da diversidade das nossas experiências, tanto de desigualdade quanto de resistência e de luta. Infelizmente, não dão. E aí, eu penso, e aí eu compartilho um pouco da minha experiência, do que é o feminismo na minha vida. eu penso que o feminismo são como lentes, como um óculos que eu coloco. Depois que eu comecei a usar esse óculos do feminismo, nunca mais eu consegui ver o mundo da mesma forma. Então, você não acha mais natural determinadas coisas. Você desconfia das culpas que você tem. você começa, aquele coleguinha tão educado e amoroso, mas que aproveita da sua boa vontade para um monte de coisa, você começa a desconfiar, você começa a não topar algumas dinâmicas nas relações afetivo-sexuais, você começa a problematizar as relações de trabalho, você começa a problematizar a produção do conhecimento, que a gente falava mais cedo, a produção da ciência. Então, não dá. Eu tenho uma... Vocês devem conhecer, alguns devem conhecer que é a Larissa Borges, ela é atual subsecretária de Política para as Mulheres do Estado de Minas Gerais e ela é também, com muita alegria, me orientando no doutorado. Ela uma vez falou uma coisa tão interessante que ela falou assim, olha, a gente perde os amigos depois que a gente entra no feminismo, porque tem coisas que... Mas, por outro lado, você faz outras redes, você faz outras solidariedades ou sororidades, como o feminismo vai colocar, que é essa articulação, essa compreensão de que as outras mulheres, talvez elas não vivenciem a mesma situação de violência ou opressão que eu vivencie, talvez elas não... Não quero ficar disputando quem sofre mais, se sou eu ou se é ela, mas que eu possa ter, vamos dizer, esse movimento e um movimento contínuo de me disponibilizar a colaborar com o processo que eu entendo que o feminismo produz, que é um processo de transformação. Quando nós estamos nos lugares de poder, quando nós estamos nos lugares institucionais, de representação, esses são dilemas que aparecem o tempo todo. não só nós conosco, com as nossas próprias vidas, mas com as mulheres com as quais nós vamos relacionar. Então, dinâmicas do tipo ela ainda não... Vamos cuidar disso. Ela ainda não, ela ainda faz isso, ela ainda casa, mas ela ainda acredita nessa história. E aí eu vou terminar parafraseando a Simone de Beauvoir que nós não nascemos feministas, nós nos tornamos. E nesse tornar-se feminista é um processo de idas e vindas, de muita auto-desconstrução, mas que essa é a única saída que eu estou compartilhando, coisas que eu vivo e que eu penso, que eu teorizo sobre. Mas poder estar no mundo um pouco mais inteira e com a dignidade que eu tenho direito, ela exige que eu também esteja o tempo todo vigilante comigo mesma. Eu também analise nas minhas perspectivas, no meu pensamento, nos meus atos, às vezes que eu reproduzo lógicas sexistas e machistas, às vezes que eu me vejo com alguma atitude que tenha efeito racista ou que tenha um efeito de desqualificação das outras mulheres. Outro dia eu relatava, conversava com uma amiga e aí eu, de novo, trazendo. Quando os homens veem a gente conversando assim, eles vão falar que nós estamos fofocando, porque nós estamos falando das coisas da vida cotidiana. Mas, bem, já podemos falar que o pessoal é político. Mas é uma pessoa que é uma mulher que um homem começa a falar mal dela, a fazer críticas, desqualificando o trabalho dela, o pensamento dela, em vários sentidos, em uma relação de trabalho. E aí ela compartilhou um pensamento que eu achei muito forte, que eu acredito muito, que é, o que mais me entristece, ela vai dizer, é que nenhuma mulher veio saber a minha versão da história. Todas acreditaram no cara, no homem, no poderoso lá. Mas ninguém veio me perguntar, mas o que aconteceu? Fulano está... As pessoas se afastaram dela e acreditaram naquela versão da história. Então, bem, vou terminar por aqui repetindo isso, que a gente não... Nasce feminista, a gente se torna. E a gente abre para conversar e espero que a gente possa dialogar muito ainda. Obrigada. Eu quero fazer uma meia-culpa, pedir desculpa à doutora Cláudia. Eu não li o currículo dela aqui no início. Peço desculpas às meninas e à doutora. A doutora Cláudia Maiorga, ela é doutora em psicologia social, é professora do departamento de psicologia da UFMG, é coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa e Extensão Conexões de Saberes e, atualmente, ela é reitora de Junta da Extensão da UFMG. Desculpa. Não vamos passar para a fase de debate, perguntas, mas, quando você falou do óculos feminismo, eu lembrei de uma fase que nós temos aqui na escola do Einstein, que diz o seguinte, uma mente que se abre a um novo conhecimento nunca voltará ao seu tamanho original. Então, é essa a lente. Depois que você coloca, não tem como. Além disso, você disse que, no lugar de mulher, a gente não se mete a colher, falado antigamente. Hoje, a gente se mete a colher, ainda leva a Maria da Penha junto. Porque o nosso lema hoje é mexeu com uma, mexeu com todas. Para isso, eu abro para o debate. Gente, pode fazer pergunta, levantar a mão, por favor, quem quiser. O convite é para perguntas, reflexões, pensamentos, discordâncias, para a gente conversar mesmo. Boa noite. Meu nome é Érica. Eu sou... Eu vim aqui representando o grupo de teatro Morra em Cena, que é formado por mulheres negras lá da Glomerada da Serra. E, dentre as nossas várias temáticas, está a questão do gênero. Então, nós viemos na fonte, bebê na fonte. E sou moradora do aglomerado da Serra. E, a todo instante que você tem falado, doutora, eu penso nas diversas formas, diversos movimentos que tentam chegar à mulher periférica, que, muitas vezes, ela não se dá conta da opressão que ela sofre. E a minha pergunta é se vocês têm alguma via de chegar nessa mulher, especificamente nessa mulher, essa mulher periférica, especialmente a mulher negra, que ainda vê, que ainda tem nos relacionamentos, mesmo que abusivos, uma espécie de proteção. Entendeu? Boa noite a todas. Eu me chamo Juliana Salles, eu sou mulher, bissexual, pré-candidata a deputada estadual, sou bolsista do Renova Brasil, a única mulher bolsista de Minas Gerais. E a minha reflexão é com relação às eleições deste ano. Nós somos maioria do eleitorado, maioria da população, e minoria nos quadros representativos, ou seja, a mulher não está votando na mulher. Então, como mudar esse atual cenário? Boa noite. Meu nome é Camila. E quando você fala a respeito do direito da reprodução e da sexual da mulher, quando se fala a respeito dos chás abortivos que tinham nas tribos e algumas culturas, alguns métodos, essa questão do ciclo menstrual, de se orientar pela lua, como que esse tipo de contracepção ou de métodos abortivos entra nessa história do feminismo? Bem, eu... Só mais... A porta. Boa noite. Boa noite a todas. Meu nome é Ana Paola, eu sou funcionária e servidora aqui da Assembleia. E acho muito interessante, Cláudia, essa analogia que você usa dos óculos, que, lembrando, na última cena do filme, do livro do Miguelinho, que ele coloca os olhos, ele consegue enxergar o lugar onde ele vive. E isso é libertador, porque é uma história toda de opressão sobre a infância, de uma infância oprimida o tempo todo, e naquele momento é que ele enxerga e começa a ver as condições, o lugar em que ele vive, vê a beleza no lugar e ele se liberta. Essa questão de mudar o ponto de vista é muito importante. Então, quando a Érica, da Serra, essa questão que ela coloca, eu queria só reforçar um pouquinho, porque eu penso que é uma questão muito importante. Nessa hora que nós falamos de uma nova forma de ver o mundo, de a gente trocar essas experiências, a gente está falando de uma tentativa de estabelecer diálogos e de perceber o lugar do outro e da outra, quer dizer, da gente se formar. A violência contra a mulher vem muito de um lugar do patriarcal, de um homem que se forma e, para exercer essa masculinidade, ele tem que negar completamente essa outra parte, o tempo todo, esse lugar. Mas só quando ela pergunta sobre como falar com essa mulher que está à margem, na periferia, e é muito importante, e é a maioria das mulheres onde essa pauta, essa intersecção das agendas vai estar mais presente, mais clara, porque são muitas faces de opressão que estão ali, não só como é que a gente fala com ela, mas como é que a gente ouve. Porque eu penso que para chegar até essa mulher que está na periferia, ou que não ouviu esse discurso ainda, ou que ainda não entende essa narrativa, não entendeu essa opressão que está em torno dela, é importante que a gente ouça. e como é que a gente consegue não só falar, mas fazer com que ela chegue para que essa fala dela também volte para ela, para não ser uma fala externa, não sei se estou conseguindo entender, mas para não ser uma fala de uma mulher que vem para libertá-la, porque, às vezes, essa compreensão vem da própria condição da mulher. Eu não acredito que ela vai vir de fora, ela vem de dentro. E como é que a gente desperta isso a partir desse lugar? Bem, então agradeço pelos comentários e questões. Vou colocar aqui em diálogo a pergunta da Érica com os comentários que também a Ana Paola fez. Primeiro, conheço o Morro em Sena, recomendo que conheçam. Tive muita alegria, já trabalhei muito em parceria com a Erlen, com o pessoal lá da... momento saudades do aglomerado, porque eu tive várias parcerias lá em projetos, em ações conjuntas. Então, até aproveito para parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem. Que, para mim, inclusive, é um ótimo exemplo que responde à sua própria pergunta. Então, é um grupo de teatro, de mulheres, não começou só com mulheres, mas atualmente são só mulheres, e que trabalha produzindo peças de teatro e dialogando com o contexto da periferia, com as periferias. Olha, na minha experiência com a favela, e eu falo favela sem nenhum tom pejorativo, embora a gente saiba que muitos utilizem dessa maneira, o que eu vejo é que é uma história de muita luta e de muita resistência. Acho que a primeira coisa é que eu acho que conecta com aquilo que a Ana Paola colocou. Como também nós estamos escutando essas experiências. Porque, muitas vezes, e eu acho que o feminismo fez isso muito, alguns movimentos sociais fazem isso, fizeram, fazem, vão fazer, eu acho que essa vir e mexe, isso aparece. Muitas vezes, possui um tom muito prescritivo, e salvacionista do outro. Então, eu vou levar o feminismo para a periferia, eu vou levar o feminismo para as mulheres religiosas. Então, essa é uma perspectiva, eu acho que você não estava falando disso, mas que eu gostaria de pontuar, porque é algo muito recorrente. Existem alguns feminismos que são muito, muito prescritivos. Que é o exemplo que eu usei. Você ainda casa? Você depila? Você gosta de homem? Tem muitas falas. Você é prostituta, então você é escrava? Então, tem muitas... Ao longo dessa história, essa dinâmica se repetiu, se reproduziu, e se repete ainda hoje com uma certa frequência. Então, essa lógica prescritiva, ela tem efeitos de colonização. Ela tem efeitos coloniais muito fortes. Porque ela parte, o ponto de partida dela, dessa perspectiva, é você mesmo. Não tem essa perspectiva do diálogo e da troca. Quando eu contei que, nessa minha experiência lá no aglomerado, nesse diálogo com a favela, eu vi muitas cenas, nós chegamos, inclusive, a produzir um pequeno vídeo em diálogo com as mulheres lideranças do aglomerado, que é a história do aglomerado da Serra a partir da perspectiva das mulheres. que era um pouco fazer esse exercício. Quem brigou para ter o asfalto, para ter o ônibus, para chegar à luz, para ter a escola? Quando nós olhamos para essa história, foram, em grande medida, mulheres lideranças. Mulheres que estavam ali, lutando para ocupar aquele espaço, muitas vezes, cuidar dos seus filhos em situações bastante adversas. E hoje nós vamos pensar toda a questão do tráfico, o que o tráfico também revela dessa dinâmica da desigualdade da periferia com a não periferia, e aí vamos. Então, acho que um ponto de partida para responder essa pergunta seria isso. É, primeiro, não abordar, não dialogar com as outras, vou chamar assim, com as outras mulheres, que não nós mesmos, a partir do lugar da ignorância, de como, lendo a sua experiência, lendo os seus conhecimentos como lugares ignorantes. Isso não quer dizer também que nós não possamos interpelar, questionar, refletir conjuntamente, compartilhar pensamentos, compartilhar as lutas, contar as histórias. Acho que... Mas, repito, cuidando muito dessa... isso que eu dizia de essa vigilância que nós temos que ter com nós mesmos, que você não esteja... E, muitas vezes, vai estar, mesmo não querendo, não esteja nessa lógica de catequese ou colonização do outro. Porque é diferente onde você vai ali pregar um conhecimento, uma perspectiva religiosa, onde você vai apresentar para o outro se salve por esse caminho, por exemplo. E aqui, brincando aqui com o Paulo Freire, eu acho que você estava dialogando um pouco com o pensamento dele, ninguém salva ninguém, cada um salva a si mesmo, cada um vai ter que construir. Agora, é claro, a construção de redes, a construção de articulações, que não fique só no nível individual, é um processo importante, que a história do feminismo nos mostra várias dessas dinâmicas que já aconteceram. eu lembro de uma experiência lá no aglomerado mesmo, de um trabalho com estudantes de psicologia, elas foram lá fazer uma oficina com as mulheres e falam de violência. E foi muito curioso, porque naquela oficina, as mulheres presentes, eram todas mães de família, elas estavam ali no espaço da espera da creche, esperando dar uma hora para poder pegar os seus filhos e elas propuseram uma dinâmica para conversar sobre violência de gênero. Foi muito interessante, porque todas falaram que não, eu não sou violência, não, meu marido é bacana, não, eu o mantei na linha. E eu não estou querendo dizer que porque ela é favelada, ela vive a violência. Não é essa a minha desconfiança, mas talvez essa desconfiança que eu também teria, com jovens da classe média, que o namorado está aprontando horrores ou fazendo qualquer tipo de abuso, qualquer tipo não, se está com algum abuso, que também fica falando que ele é ótimo, que ele vai mudar, que eu vou conseguir fazer ele mudar. Então, essa imagem de ilustrar as próprias algemas, tem muito mais a ver com isso. Eu acho que é um processo, é um processo, não é rápido, é longo, mas ele não é impossível. E, para mim, o ponto de partida é a experiência, que essas mulheres compartilham. Elas começam compartilhando, disputando entre elas, como nessa oficina, como eu estava dizendo, quem era a melhor esposa, que era essa cena que elas estavam reproduzindo ali. Não, eu cuido do meu marido, meu marido não faz nada errado. Elas estavam ali, lindas, maravilhosas, vendo quem era a esposa, quem era a melhor esposa. Então, começa se aproximando dessas experiências, mas, sem essa dimensão da experiência, nós vamos reproduzir lógica de colonização, de prescrição, de como a outra tem que ser. E eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter no feminismo. Não vou dizer que o feminismo não é isso ou é isso. Ele já foi isso, mas ele também já não foi isso. E pode ser dentro de uma dinâmica diferente. Bem, a Juliana Salles fala das eleições, dos quadros representativos, das mulheres que não votam em mulheres. Nossa! Isso aqui dá um dia inteiro de a gente conversando sobre isso. Mas eu não concordo totalmente que mulheres não votam em mulheres. Eu acho que muitas mulheres votam em mulheres. Talvez porque não votam mais. porque eu acho que também a gente... Eu estou pegando essa frase um pouco para... Tirando até do contexto da sua pergunta, mas que é algo que vira e mexe a gente ver e que eu acho que a gente tem que cuidar, que é uma certa naturalização desse lugar que as mulheres não se interessam por política ou que não se interessam. Eu acho que a gente precisa dar visibilidade para quando as mulheres se organizam para apoiar outras mulheres. e se organizam. Eu acho que o exemplo de como as mulheres apoiaram a presidenta Dilma no impeachment mostra que tem uma dinâmica e nos sentimos violadas de alguma maneira, sim. Agora, existe sim uma crença muito arraigada de que a política não é lugar para as mulheres. eu acho que essa é a problematização maior do que a gente tem que fazer do que de que as mulheres não votam em mulheres. Eu acho que essa ideia de que será que ela vai dar conta, de que ela não tem cara de que vai aguentar as pressões da vida política, então, essa ideia eu acho que a gente tem que desconstruir e bater com muita força. Porque ela, claro, uma das consequências dessa concepção é talvez que algumas mulheres não vão votar em mulheres, mas que também não vão, muitas vezes, reconhecer, apoiar, que eu acho que tem outras dimensões também. Acho que da Ana Paula eu já conversei um pouco também a partir da resposta da pergunta da Érica. Então, vamos fazer mais uma rodada. Se vocês acharam que eu não respondi, que eu não... Vamos continuar conversando. Faltou você responder da Camila. Ah, desculpa, Camila. Dos direitos sexuais, dos chás. Está bom. Bem, essa daí também está totalmente relacionada com essa última parte da minha fala aqui na exposição inicial. As mulheres sempre tiveram algum tipo de... Utilizaram algum método contraceptivo. Sempre. Não é só o anticoncepcional lá, a partir da década de 70, quando tem um mercado que também começa a produzir tudo isso. Elas sempre compartilharam algum tipo de saber, algum tipo de prática, nem sempre práticas com visibilidade, com práticas reconhecidas, e que fazem parte dessa história do feminismo que eu disse que precisa ainda ser contada, ou de uma história do feminismo que precisa ganhar visibilidade. Então, quando a gente problematiza e fala que esse feminismo das ondas acabou nos cegando, silenciando uma série de experiências de mulheres, certamente essa é das mulheres das das comunidades tradicionais, das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas, que há anos produzem saberes e compartilham saberes que não estão nesse marco do feminismo formal, mas que eles mostram que as mulheres constroem o mundo onde elas estão e que elas produzem, elas têm muita sabedoria para ser compartilhada em relação a isso. Essa associação com a luta formal, vou falar luta formal porque é a luta por direitos formalizados, uma carta, uma legislação, ela ainda está por ser construída. Eu vejo que dentro disso que eu nomeei aqui, dialogando com o campo de feminismo decolonial, ela vai problematizar muito, vai focar nisso. Então, tem um diálogo aí que ainda está por se construir, se fortalecer. Geralmente, nessas lutas, esses saberes, eles ainda, aí a gente pode falar o ainda, não construíram espaços de troca, de diálogo mais intensos. O que a gente vê muito mais é esse movimento de dizer que uma ideia de atraso, uma ideia de invisibilidade, simplesmente. Assim também como se esses direitos também, os formalizados, sim, eles vão acontecer em uma certa época da história, mas as práticas, elas estão aí desde sempre. Mas essa pergunta, ela é muito, eu acho, ela é muito central dentro dessa discussão que eu propus aqui para vocês. Que outras experiências que a gente, também nessa luta e nesse reconhecimento, não considera? Eu acho que essa atenção, tensão, ela precisa estar presente o tempo todo. Eu quero, doutora Cláudia, meu nome é Marlei Rodrigues, sou da Escola Legislativa, eu quero complementar a fala da Juliana, porque nessas vindas e vindas, organizando eventos, e a gente falando sobre isso em alguns lugares, nós sabemos, nós somos 52% de eleitorado brasileiro, 52% arredondado, eleitorado mineiro, a maior número de afiliados no partido é mulher. Então, gente, é uma cultura muito enraigada e, realmente, as mulheres reproduzem esse discurso. Eu já tive em debates de falar assim, quem falar que mulher que não vota reproduzindo esse discurso, eu brinquei, é claro, vai sair da sala. Porque nós reproduzimos o discurso machista o tempo inteiro e isso vai minando. Sabe? É uma pintinha aqui, Juliana, outra pintinha ali, quando a gente vê, tem uma brecha. E, realmente, quando a gente ocupa espaço de poder, qualquer briguinha, ela é histérica, ela é mal amada, ela está na TPM, o marido trai ela, as próprias mulheres falam isso, estou falando, gente, de convivência, de experiência com esse tipo de coisa. quando a gente sai para falar, algumas vezes eu saí para falar da importância da participação da mulher nos espaços de poder, a gente ouve isso tudo até de colega. Os colegas ouvem, porque eles falam brincando, porque agora eles não têm coragem mais de falar duro, como falavam. Mas falam brincando, mas é forma de minar. Pega uma mulher mais sensível, que tem umas mais brigonas, tipo eu assim, e outras menos brigonas. Pega uma mulher mais sensível, derruba. Tem frase, gente, que derruba. Tem mulheres com depressão de ouvir frases negativas do marido. Ah, porque você não serve para isso, não serve para aquilo. A mulher não avança. Entendeu? A mulher não avança por conta de frases negativas de colegas. Um dia, eu estava fazendo pilates e eu ouvi um cara falar assim, ah, por que com a outra colega? Porque a mulher está no caixinha do nada, a mulher não pensa. Aí, falou uma, falou duas. A terceira, eu levantei e falei, respeita a sua mãe. Se você não respeita as outras mulheres aqui da sala. Ele nunca mais voltou no pilates, pelo menos no meu horário. Porque, gente, isso é um absurdo. A gente tem que começar a fazer essa revolução mental para as mulheres parar de repetir discurso de homem e para as mulheres pararem de aceitar esse tipo de discurso. Você não tem que ser brigona, você tem que ser respeitada. Você entendeu? Que mulher é sexo frágil? Ver mulher aí tomando conta de família. Ver se quando um marido larga, uma mulher ou marido morre, se os filhos que ficam com o homem saem certinho. Faz uma análise dessa. Dificilmente. Porque o cara, ele não tem competência para ser mãe. Ele tem competência para ser pai. Ele não tem sensibilidade para educar um filho como a mãe. Muitos educam, volto a dizer. Nós temos sensibilidade extrema. Muita sensibilidade para irmos para o poder. Agora, nós temos que estar no páreo, gente. Nós temos 77 deputados aqui e sete, seis deputadas. Aí, quando sai para a secretaria, alguns, bota a mulher aí, você fala, mas ela é suplente. Todo o tempo diminuindo a nossa capacidade de raciocínio, a capacidade de briga, capacidade... Tem que parar com ele. Nós é que temos que ir para frente. O espaço existe. Mas, se nós não lutarmos, não conquistarmos nunca. Chega de comer das migalhas que caem da mesa. Chega de 30% de votos. 30% de cadeiras que nós queremos. É cadeiras. Não é 30% para concorrer, não. E vocês sabem muito bem que a TRS soltou 18 mil mulheres laranjas. Vergonhoso. Acho que 2.500, 5.500. No estado de Minas, eu não estou errada nos dados aí. Isso é vergonha. Vergonha. E a gente fica calado diante disso? Não, ué. Não precisa, sei lá, cair, rolar na terra, brigar, gritar, não. Mas um movimento como este aqui, é um movimento inteligente. A inteligência vence a força. O conhecimento liberta. Isso aqui é para mostrar para todo mundo que nós temos a força. E a gente vence com isso aqui, com o intelectual, abrindo a mente e partindo para cima. Eu queria comentar essa sua reflexão, Marlene. Obrigada pelas... Eu penso, assim, até... Acho que você toca em alguns pontos, assim, que dariam vários debates aqui, mas eu penso que, com as lentes do feminismo, eu acho que eu não consigo mais ler essas mulheres que reproduzem a lógica machista e patriarcal como culpadas. Não consigo. Mas pode até ser, né? Eu acho que... Eu me incomodo, eu sofro, dói de ver, muitas vezes, as mulheres... A Magna lhe atrasa. Ver as mulheres, muitas vezes, reproduzindo o mesmo sistema opressor e violento que a subordina, que a desqualifica, etc. Então, eu... Como eu disse, eu sou psicóloga social e eu trabalho muito com intervenção psicossocial. E uma das perguntas que a gente sempre faz, quando pergunta como fazer, eu acho que a gente tem que entender o problema. Eu acho que a primeira coisa... Sei lá, dentro da fala mais tradicional, as pessoas vão falar de diagnóstico. Primeiro tem que fazer um diagnóstico, para depois... Não é exatamente o diagnóstico que eu estou falando. Tem que fazer uma reflexão. Por que não estamos? Por que não estamos? Ocupamos. Por que não? A gente tem... Podemos dar respostas mais rápidas, respostas mais profundas, articular com a dimensão histórica, pensar na violência psicológica, pensar em quais são os custos de estar no espaço por mais da política. Tem vários elementos. Eu diria que compreender o porquê não estamos na política com a porcentagem que a gente tinha que ocupar, a gente tinha que estar aqui. Eu acho que a gente precisa ainda compreender muito por que essa dinâmica acontece. É claro que a vida é urgente. Amanhã, vou usar essa imagem, amanhã tem eleição. Então, nós estamos aí pensando sobre isso, problematizando isso. Mas isso não pode nos deixar... de nos fazer com que a gente se esquive, de responder essa pergunta. Por que isso não acontece? Então, a gente poderia perguntar por que você não vai para a política formal? Você, pessoa... Por que eu não vou? Acho que esse é um ponto de partida interessante. Por que eu não vou para a política formal? Talvez isso ajude, dê pistas de por que as mulheres não estão na política formal. Então, o quê? Vou ter que abrir mão de mim? Vou ter que abrir mão daquilo? Não dou conta. Lembro da... É a Matilde, quando foi senadora? Não. Ela... Bem, agora eu confundi aqui os mandatos, mas ela contou que, quando ela foi para o Congresso Nacional, não tinha banheiro feminino. Eu acho que isso é muito... Para mim, é uma metáfora muito grande e me ajuda a entender por que as mulheres não estão na política. não é? Pronto. Pronto. É isso. É isso. É isso daí que eu troquei aqui as histórias, mas é exatamente isso. Boa noite, professora Marcia. Quando você citou que lá na Espanha ainda perguntavam por que aqui no Brasil ainda as mulheres tinham filhos, eu comecei a lembrar de um monte de coisa que eu acho que é a importância de estudar esses fenômenos sociais, porque muitas vezes eles não representam a lógica e nem o que a estatística mostra. E aí eu fui lembrando que, por exemplo, minhas avós, cada uma tiveram oito filhos, minha mãe, cinco, e dos cinco, uns têm um, outros têm nenhum. Então, a gente percebe que teve essa mudança no Brasil, mas depende muito também do local e também de alguns fatores, de algumas famílias que tiveram acesso à educação e outras que ainda, hoje, ainda estão excluídas. E eu lembrei também da China, que quando o Estado traz algumas políticas que são mais radicais na intervenção, por exemplo, você não pode ter o segundo filho, se você tiver esse segundo, vai ser excluído. Educação, saúde, tudo dele vai ter que ser particular, a ponto de algumas mães abortarem ou então matar o filho logo depois do nascimento, quando ele não era planejado ou quando ele vinha de alguma forma que não tinha evitado. Então, esse extremo, que você tem a liberdade de ter ou não ter e da quantidade que você vai ter, me faz pensar que não segue aquela lógica da condição. Tipo assim, o rico pode ter dez filhos ou pode adotar uns vinte, porque ele pode. E, às vezes, eu ouço falar que a mulher pobre não pode ter muitos filhos, ou ela não deveria ter. Então, eu gostaria de saber se nesses estudos que você faz, tem alguma relação que explica, de acordo com a educação ou de acordo com o nível de intervenção, como que a gente pode trazer soluções para essas mulheres ou essas famílias que estão em condições vulneráveis, para elas não se sentirem culpadas de ter muitos filhos ou, ao mesmo tempo, repensar essa questão do planejamento, que eu acho muito complicada. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que responder quando a gente se dispõe a ser uma líder feminista e vai discutir a questão de ter ou não ter filhos, a questão da quantidade, e sem chegar naquela questão de responsabilizar ou de culpar se teve nenhum ou se teve muitos, para a gente fugir um pouco disso aí, que eu acho que pode nos fazer cair em julgamentos e não em soluções para essa questão, que eu acho que é muito pertinente pensar. A gente vai fazer uma última pergunta, se vocês não se importarem, eu sei que todo mundo quer falar, porque já está em cima da hora, está bom? Pode ser, pode ser, doutora Cláudia, pode, né? Então, está bom. Boa noite. Meu nome é Stephanie Despinói e eu estou cursando mestrado na UFMG em Direito e a minha pesquisa, assim como de algumas colegas aqui também da faculdade, tem a ver com a questão do feminismo na política. Então, assim, a primeira coisa que eu queria colocar é que, para mim, feminismo deveria ser senso comum e não algo estigmatizado ou um xingamento. E isso entrou na minha vida há algum tempo atrás, há algum tempo atrás que eu coloquei essas lentes e comecei a enxergar a minha realidade e a realidade de outras pessoas de uma forma diferente. e eu queria que você fizesse algum comentário, alguma colocação em relação ao seguinte, a inclusão, como promover a inclusão na política, sendo que essa mulher, ela ainda tem questões sociais que aprendem a vida privada, assim como foi muito bem colocado na sua palestra, que foi brilhante. E o seguinte, será que a inclusão, a simples inclusão da mulher na política, ela, por si só, ela já garante que essa mulher não seja machista, que ela não tenha pautas feministas? Ou melhor, como impedir que isso ocorra? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a inclusão da mulher na política é importantíssima. Mas, assim, eu acho que isso talvez seja só um primeiro passo. E eu não sei exatamente como fazer depois disso. E outra coisa, você colocou ah, eu sou brigona. Eu queria falar assim, não fale mais isso. Fale que eu sou uma mulher de fibra, que eu sou uma mulher forte. Porque quando um homem, ele age assim, da mesma forma como uma mulher atachada de brigona, a gente fala isso de um homem nosso, ele tem uma personalidade forte, então, assim, não fale isso de você. E não falemos essas coisas pejorativas sobre nós. É algo que eu queria falar. Bem, qual que é o seu nome? Então, gente, obrigada também pelas suas questões. Bem, Vivian, acho que você tocou num ponto que a gente até poderia trazer aqui dados mais demográficos, para trazer, sim, a questão da escolaridade é algo que que determina, é um dos determinantes para a questão do número de filhos que a família decide ter, a questão financeira, tem vários, esses todos aí que você apontou, mas eu queria fazer uma observação a partir da sua reflexão, que eu acho que no outro momento, até posso compartilhar algum material sobre isso específico que você pergunta, mas eu queria fazer uma reflexão que é o seguinte. Quando eu falo da questão da maternidade, eu estou abordando aqui numa perspectiva de maternidade como ideologia, e não como a prática. Então, a maternidade, ela é uma coisa que está colocada, uma coisa, discurso, práticas, legislações, dispositivos, como eu coloquei, que nos, não sei como são colocados, e somos educados, educadas para isso, mas que, como ideologia, ela também, ela parece operar igual para todas as mulheres, mas ela não opera igual para todas as mulheres. Por esses elementos que você colocou, mas por articulação também com outras dinâmicas de desigualdade, como eu coloquei aqui. E aí quero trazer o exemplo do que acontecia no Brasil, vou trazer mais, não quero dizer que se não aconteça, mas na década de 80, que o movimento de mulheres negras que denunciou, que era a esterilização forçada, que muitas mulheres negras, quando iam ter filhos, vivenciavam sem serem consultadas se queriam ou não ligar trompas, e o médico simplesmente ligava. Pobre, classe popular, negra, não vou nem perguntar. E aí, para mim, essa é uma cena que traz um exemplo muito concreto de como que uma pauta pela legalização do aborto, discutida pelas mulheres brancas da classe média alta, e pelas mulheres negras pobres, eu acho que ela ganha dimensões, o direito de decidir, ela ganha contornos, significados e nuances muito distintos. Então, essa violência sobre o corpo das mulheres... tem as pesquisas que mostram que as mulheres negras, quando vão ter filhos, se é caso de ter anestesia, é que demora mais tempo para aplicar anestesia. Então, tem toda uma dinâmica aí, da violência obstétrica, a violência com o corpo de determinadas mulheres, que, mesmo com essa ideologia da maternidade pairando sobre todas nós, sobre todas nós, a forma como, nessa articulação com outros sistemas de poder, como isso opera nos corpos de cada uma das mulheres, cada mulher, vai ser distinta e se associando com essas outras dinâmicas. Então, a relação do Estado brasileiro com os pobres e com os negros, ela é uma violência estrutural que a gente poderia também ficar muitas horas conversando sobre isso. Então, embora pareça que... queremos que as mulheres sejam mães, mas, quando as mulheres são mães, elas, negras, pobres, por exemplo, dentro de uma certa lógica de Estado ou de planejamento familiar ou de reflexão sobre a população, ela ganha outros sentidos e outras nuances. muitas mulheres têm que viver com essa cisão na cabeça. Eu tenho que ser mãe, mas não posso ser mãe. Eu tenho que ser mãe, é bom, é bonito, é importante, mas só que não. Então, essas dinâmicas, que eu estou chamando aqui de dinâmicas psicossociais, elas operam e elas estão... elas também contribuem para essa cisão que muitas de nós, mulheres, vivenciamos em relação à maternidade. Então, eu queria muito reforçar isso. Estou dizendo que o bom é ter só um filho, o bom é ter nenhum filho. Não é isso. Não é disso que se trata. Eu não estou dizendo aqui que o bom é ter nenhum ou ter dois. Senão, eu vou estar fazendo a mesma coisa que a colega lá do movimento da Espanha falou comigo. Vocês ainda... Agora, isso se articula com outros problemas da sociedade, que aí é bom também convocar essas mulheres para participarem da conversa. A Stephanie fala do feminismo, que não deveria ser algo estigmatizado, das mulheres na política. é isso. É muito estigmatizado e será cada vez mais. Ou talvez a gente pôde pensar em ondas da estigmatização. Tem momento que dá uma tranquilidade, tem horas que vem com tudo, vem tsunami. Exato. O outro fala que mimimi, o outro, todo mundo já sabe quem que é. Mas esse movimento de desqualificar e de... E aí eu quero trazer um exemplo que é muito forte dessa questão da estigmatização, mas também que dialoga com isso que você trouxe. Que é o estupro corretivo que muitas mulheres lésbicas vivenciam. E eu vou fazer a comparação das mulheres lésbicas também com as feministas. Vou com algumas feministas. É como se fosse um ato para voltar você para o seu lugar. Você tem que voltar para o seu lugar. Você vai ver... Você não está com um homem, você não gosta de homem porque você ainda não experimentou do jeito que tinha que experimentar. E aí o cara... Inclusive as falas dos caras quando praticam esse tipo de violência. Então, esse movimento de fazer você voltar, nós voltarmos para a nossa natureza, ele está contínuo. Na piada, no estigma. Vocês devem acompanhar na televisão uma coisa que mais me chama a atenção. Como que a Leia Maria da Penha virou piada? O povo faz piada com a Leia Maria da Penha. O Jim deve chamar a Maria da Penha. Cacá, Cacá, gente, João da Penha. Então, fica... Então, esse movimento que eu estou chamando aqui de antifeminismo, ele vai continuamente. E muitas vezes esse antifeminismo vem com muita violência. Ele vem... Por isso que eu trouxe esse exemplo do estupro corretivo. Mulheres lésbicas têm lá sua orientação sexual. Estão com outras mulheres, ou bissexuais. Também, esse movimento de fazer as mulheres, nós mulheres, voltarmos para a nossa natureza. Vamos lá para você ver o que é, o seu lugar, de fato, qual deve ser. Então, acho que esse é um ponto... Há outra coisa em relação às mulheres na política. Se todas as mulheres na política se dar na mesma. Se a gente quer mais mulheres na política, quais mulheres a gente quer na política. Eu penso que o feminismo é um esquerdismo. E aí, com todas as polêmicas que isso possa... Vamos chamar de petralha, de neném. Mas bem. Com todas as polêmicas que isso possa causar, falar dessa forma. Mas é um pensamento onde valores como justiça social, igualdade, liberdade, direito da autodeterminação, eles se associam e não são todas as perspectivas políticas que defendem esses valores. Isso quer dizer que outras mulheres que não sejam, não possam, não devam ocupar ou pletear, estar nos cargos formais da política, nos espaços formais da política, de jeito nenhum. Eu só acho que, do feminismo que eu compartilho, que eu ajudo a construir de alguma maneira também, eu penso que, quando eu defendo a mulher na política, não é porque ela é mais sensível ou porque ela vai trazer os valores que ela teria na maternidade para o espaço da política, que eu acho que esse pode ser uma armadilha para a gente. que é de, você vai estar na política, mas dentro do cabreço patriarcal. Porque você cuida melhor, porque você é paciente, porque você pode ser laranja, inclusive, sem saber. Porque muitas dessas mulheres que são laranjas não sabem que são laranjas. Isso é uma coisa... O marido manda ela assinar, o amigo manda assinar, está lá, de laranja, sem nem saber direito, se nem gostar de laranja. Estou brincando aqui. Mas eu penso que esse é um paradoxo que eu acho importante para a gente manter ele sempre vivo na cabeça. Sim, queremos estar na política, mas como a gente vai querer estar na política? É marcando o lugar que a gente quer desconstruir? O lugar da natureza feminina? Se for a partir daí, é um caminho. Mas se for a partir dessa perspectiva dos direitos, e não da natureza, eu acho que aí a gente começa uma outra conversa, aí nós vamos para outro caminho. Mas isso é tênue, porque várias vezes a gente se vê pensando sobre isso. Eu lembro que teve um evento, até que a Comissão de Mulheres que organizou, recebendo a Dilma, não foi? É no ano passado. E a Marlise fez uma fala, que eu não pude estar presente no dia, mas eu escutei depois, assisti o vídeo. E ela falava que foi fazendo análise de todo o processo do golpe, e dizia que alguma coisa a gente pode se orgulhar, nós não participamos dessa melança. O fato de a gente não estar na política, com a representatividade necessária, também nos coloca em uma posição, nós não participamos disso. Essa meleca que está aí, esse golpe maluco que está aí. Eu acho que isso é verdade, só que isso também precisa ser tensionado. Ela não estava falando da natureza feminina, de jeito nenhum, a Marlise jamais falaria isso, mas eu acho que coloca alguns desses dilemas que você pontuou aí. Bem, acho que terminamos. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, pela paciência de vocês aí também, até agora, a gente passou um pouquinho do tempo. É um convite que eu faço. Vocês usarem aí esses óculos, ou darem uma limpada nesse óculos, uma focada aí nessas lentes, eu acho que não tem um jeito único de pensar e de fazer feminismo. O que eu acho que a gente tem que garantir é que a gente tenha espaços como esse, continuamente, para a gente compartilhar os nossos pensamentos, as nossas posições, e cuidar muito com quem a gente está fazendo os nossos pactos e alianças. Qual é o lugar das mulheres nas perspectivas diversas de política que estão por aí. Muito obrigada e boa noite. Gente, a Escola do Legislativo agradece a presença da doutora Cláudia Maorga. Convidamos para um próximo debate conosco. Agradecemos a presença de todos. E eu quero lembrar que o próximo tema é As Mulheres, o País e o Mundo. Uma análise conjuntural política pela doutora Letícia Goldinho. Ela é doutora em Ciência Política. E vai acontecer no dia 12. Está bom? Eu conto com a presença de todos vocês. Muito obrigada. Boa noite. E aí E aí E aí